Música Começamos pelo Serra Dourada, trama rápida no meio e lançamento preciso para Michael que dividiu com Jordi e empurrou para garantir Goiás 1 CSA 0. No Maracanã deu Fluminense, Johnny Gonzalez foi derrubado por João Pedro e aí é pênalti. Nenê foi para a bola e abriu o placar diante do Bahia. O segundo veio quando Danielzinho achou João Pedro na área, ele soltou a pancada no travessão. No rebote Danielzinho tocou de cabeça para a rede Flu 2 Bahia 0 final. No Pacaembu Thiago Santos tabelou com o Scarpa, ganhou a dividida e bateu na saída de Cavalieri para garantir a vitória do Palmeiras 1 a 0 sobre o Botafogo. Em Curitiba a defesa do Atlético se complicou na saída de bola, o goleiro Léo arriscou demais e Bruno Henrique não deu bobeira, Flamengo 1 a 0. No finalzinho o cruzamento para Bruno Henrique fechar o placar de letra, Atlético 0, Flamengo 2. São Januário viu apenas um gol, Iago Pikachu cobrou pênalti com categoria e definiu em Vasco 1, Fortaleza 0. No Castelão, Ricardinho cobrou escanteio, Bergson subiu e de cabeça garantiu a vitória do Ceará 1 a 0 sobre o Havaí. No Independência, Rafael Galhardo cruzou, o goleiro Wilson foi para a bola e que frango, Atlético Mineiro 0, Grêmio 1. O segundo foi de pênalti, Maicon foi para a bola e não deu chances ao Wilson, Grêmio 2 a 0. Nesse lance o VAR indicou o puxão de Rafael Galhardo em Luan, pênalti. De santo cobrou e descontou para o Galo. O Grêmio ampliou, Pepe arrancou, tabelou com o André e finalizou com muita categoria, belo gol 3 a 1. Ainda deu tempo de Alisson concluir bem a jogada em escanteio curto e fechar a goleada. Galo 1, Grêmio 4, final. Em Chapecói escanteio cobrado, a zaga não cortou, o Fred ajeitou e Dedé fez 1 a 0 cruzeiro. Já no final do jogo, lateral na área, Arthur Gomes bateu o Fabio, espalmou e Camilo colocou na rede. O VAR conferiu e validou o empate da Chapecoense, 1 a 1 e foi só. Morumbi e Manuel derrubou o Vitor Bueno na área, pênalti. Reinaldo foi para a bola e fez São Paulo 1, Corinthians 0. Uau!